E nós vamos voltar a repórter Luciana Góes, que está ao vivo. Ela permanece na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Agora, ela vai trazer uma denúncia de moradores sobre a falta de vagas no transporte escolar da cidade. Luciana, explique pra nós o que é que está acontecendo. É o transporte escolar de responsabilidade da Prefeitura, do Estado, pra levar os alunos pras escolas. O que é que está acontecendo? É com você, Luciana. Olá, novamente a você, Fábio, a todos que nos acompanham. Estamos exatamente aqui no Jardim Mariana, Marcos Freire II, na casa da Erika Monique. Ela que está denunciando essa situação. Ela tem dois, três filhos, na verdade, mais dois que já são estudantes de 17 e 8 anos. Em um, ela já conseguiu vaga. Porque eu não sei se você lembra, até em uma escola, que o telhado acabou desabando. Então, todas as crianças que estudavam lá foram colocadas em uma outra unidade e conseguiram essa vaga. Mas aí tem um outro filho que acaba estudando em outra unidade e aí ela está nessa dificuldade de encontrar uma vaga no transporte escolar. Bom dia, Erika. Conta pra gente. Já é uma luta desde o início do ano, né? Bom dia. E é isso mesmo. Desde o início do ano, meu marido esteve lá na escola, era outra diretora, disseram que não tinha vaga. Até aí, meu marido não trabalhava e levava as crianças até a escola. Quando, no meio do período, eu estive lá, meu marido voltou a trabalhar e a nova diretora disse que não tem vaga. Eu fui com as três crianças e disseram que ia colocar eu como prioridade devido às três crianças. E colocar meu nome na lista. E eu fiquei aguardando esse tempo todo, até que há duas semanas atrás, eu estava lá no ponto e vieram outras mães e disseram Minha filha, você só consegue vaga se você fizer barraco. Eu fiz e meus filhos conseguiram. Aí teve outra que disse, eu também. Eu disse até que ia chamar o conselho tutelar. E meu filho conseguiu também. Conseguiu até ontem. Aí eu aproveitei e falei com o rapaz do ônibus, o responsável. Ele me disse, não, não tem vaga de forma alguma. Não tem vaga. Só que as crianças até falam que, sim, tem assentos disponíveis. Isso mesmo. Mas as crianças que estavam lá no ponto aguardando o ônibus, eu também perguntei. O ônibus é cheio, as crianças disseram que nada é vazio. E quando vai cheio, vão sentados de três. E aí, qual a resposta que você tem em relação a isso? Você disse que já buscou a CEMED, mas o que é que eles lhe dizem? Isso. Eu também entrei em contato com a CEMED e expliquei esse caso. E eles disseram que não tinha vaga. Pegaram até meus dados, mas disseram que não tinha vaga. E aí, enquanto isso, você tem que levar a criança no sol, a distância realmente é longa, né? Isso. É muito longe a distância. Por isso mesmo que tem o ônibus, né? É muito longe ainda com a criança de colo. E aí, sua preocupação é que próximo ano, outro também vai estudar nessa unidade, né? Isso. Próximo ano, outro também vai para essa mesma escola e vai precisar de duas vagas. E como eu não consegui agora, né? Provavelmente, se não fizer barraco, acredito que também não vou conseguir. E aí, você disse que até já pensou no transporte pago, né? Privado. Mas é complicado arcar com isso, né? Isso mesmo. É muito caro até lá. Porque já é um valor base de todos os carros. Não tem um mais barato do que o outro. É um valor base, é aquele valor e pronto. E aí, tá complicado, né? Pra você, próximo ano, é que você já vem pensando, né? Porque, como você falou, vai ter que fazer um barraco ou vai ter que realmente conseguir essa vaga para os filhos dela? Porque realmente é complicado desse jeito. Isso mesmo. E até porque não tem outra escola mais próxima. Como a diretora lá, ela disse. Ela me informou. Procure outra escola mais próxima. Sendo que o menino já tem farda, material, tudo dessa escola. Mas aí não tem outra escola mais próxima. Não tem. Pois é. Então, ou seja, é uma situação realmente muito difícil, Fábio. E que a gente precisa realmente chamar atenção. Porque se não tem escola mais próxima e não tem ônibus escolar, Quem é que tem essa responsabilidade com o trânsito, com o trajeto do estudante? Porque realmente fica complicado. Imagina ir nesse sol, daqui a pouco vem a outra estação no meio do próximo ano. E aí tem chuva, ou seja, as crianças vão no sol, na chuva. E além desse trajeto que é longo mesmo, né? Só pra gente confirmar o nome da escola. Maria Risonetti Silva. É municipal, estadual? Isso. Pronto. Então, realmente a gente fica aí já com todas as informações. E na expectativa de que ela consiga, pra o próximo ano e pra esse, A vaga de um e pro próximo dos dois filhos, né, Fábio? Ok. Obrigado, Luciana. Obrigado, a moradora que chamou a TV Atalaia. Olha, e nós buscamos a informação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Socorro, Que diz que vai entrar em contato com a coordenação do transporte escolar municipal Para verificar a situação. A escola é municipal, portanto, a responsabilidade é da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Porque tem outras escolas estaduais, que aí é o Estado que faz esse trabalho de transportar os estudantes. Por isso que eu perguntei no início da reportagem.